o que é que você está agora eu falo para os jovens mas também para os adultos se a carapuça se vir um padre amigo meu ele diz assim toda igreja tem que ter na porta na porta de entrada uma caixa de carapuça para na hora que terminar a missa cada um pegar a sua, botar na cabeça e ir embora então mas eu falo de modo especial para os jovens que fazem uso de instagram tiktok etc e tal quem você anda seguindo nas redes sociais quem são ah, o padre Gabriel, né tá bom, tá bom tá certo aí vocês vão dizer ah, eu sigo o padre Gabriel eu sigo o Frejilson o padre Paulo Ricardo aí vai aparecer nome mas será que você também segue no meio dessa turma toda da igreja será que você também segue estes cantores que só cantam imoralidades será que vocês não seguem essas músicas essas danças de sobe aqui desce acolá pega ali pega não sei quem ah padre eu só estou seguindo eu não vou fazer o que a pessoa faz não seja idiota não seja bobo a palavra já diz influência digital ou seja, aquele que influencia se você segue alguém você quer ser influenciado por aquele conteúdo vocês não sabem o poder que tem a influência de uma pessoa aparentemente famosa na vida de alguém que não tem a personalidade formada vocês não imaginam a força que tem isso então cuidado você que é pai você que é mãe meu filho minha filha quem é que você anda seguindo nas redes sociais bora deixa de seguir fulano deixa de seguir fulana deixa de seguir essa página porque só traz um conteúdo prejudicial para a tua vida você não pode brincar com isso aí depois você chega no confessionário oh padre eu caí na tentação que caiu na tentação que você nem lutou contra ela você consome tentação como se consome farinha na hora do almoço você come tentação como quem toma um sorvete você bebe tentação como se bebe água você se deixa encharcar com aquele conteúdo podre então atenção é uma preocupação do céu se nossa senhora disse se há 200 anos atrás evitem as más leituras vamos atualizar não é? já que não é pelo livro hoje não é tanto pelo livro que chega a esses conteúdos chega pelo vídeo chega pela foto chega por aquele rios curtinho que você muitas vezes vê lá no youtube atenção é preciso ter cuidado para isso é preciso ter cuidado faça você que não não quer se arriscar a fazer o que a mãezinha aconselhou trocar o celular novo por um velhinho que só faz ligação você que não não abraçou essa essa experiência da radicalidade então pelo menos pelo menos tenha o cuidado de não seguir conteúdos podres que vão adoecer a sua alma que vão que vão lhe influenciar de forma errada errada quer seguir segue gente que preste segue gente que preste então nossa senhora continua se a primeira preocupação dela foi com as más leituras ela continua dizendo pede a ele pede a ele que impeça as más leituras as perdas de tempo o que é que nossa senhora está dizendo com perda de tempo tem um ditado que diz cabeça vazia oficina do diabo oficina do diabo o demônio anda à procura de almas ociosas ou seja que não tem nada para fazer nada para fazer não trabalha não estuda não reza não faz nada pronto o demônio encontrou ali uma cabeça vazia para fazer toda a sua obra para fazer todo o seu trabalho por isso meus irmãos é preciso ter cuidado em ocupar o nosso tempo com coisas que vão nos afastar do pecado ocupar o nosso tempo com coisas com trabalhos padre mas eu não trabalho eu sou desempregado não é que você não é porque você não tem um ofício que você vai ficar parado o dia todo sem fazer nada você pode sim fazer qualquer coisa e fazer aquele trabalho fazer aquele ofício pensando em Deus oferecendo a Deus eu acho bonito que aqui na comunidade sempre os irmãos estão fazendo alguma coisa ou estão molhando o jardim ou estão na cozinha ou estão em adoração ou estão ensaiando para um teatro qualquer coisa mas sempre estão ocupados a cabeça sempre está trabalhando com foco em alguma coisa assim meus irmãos deve ser a nossa vida enquanto eu estou ocupado com algo real é muito difícil muito difícil a tentação ocupar espaço na minha cabeça por exemplo nesse momento eu estou pregando a única coisa que minha cabeça está pedindo é conteúdo para falar para vocês eu não estou pensando em mais nada nessa hora meu objetivo aqui é só pegar esse microfone e levar até vocês um conteúdo que preste agora se eu estou sentado olhando para o céu olhando para as árvores o inimigo pode colocar sim na minha cabeça um pensamento de tentação ah mas o senhor é padre aí é que ele quer aí é que ele quer quanto mais uma alma que busca Deus quanto mais uma alma religiosa mais o demônio quer pousar para fazer o seu ninho e ali colocar aqueles os ovos da serpente né a serpente da tentação quer fazer ninho nas nossas cabeças a serpente maligna quer fazer ninho nos nossos pensamentos então eu preciso ter cuidado nossa senhora vai apelar para isso as perdas de tempo terceira coisa que nossa senhora se preocupa naquela congregação mas também com todos nós as visitas padre visita atenção nossa senhora não fala nada à toa então vou repetir a frase completa diz aquele que se ocupa de voz ele deve fazer de tudo para colocar a regra em vigor que ele impeça as más leituras as perdas de tempos e as visitas porque nossa senhora fala de visita padre agora eu vou fechar a porta da minha casa ninguém pode mais me visitar não é isso que nossa senhora está falando ela está falando da presença de pessoas que não tem comunhão com Deus que não tem comunhão com Deus essas pessoas não podem frequentar a tua casa uma coisa é alguém chegar na porta da tua casa pedindo ajuda pedindo um conselho pedindo um socorro mas o teu ambiente teu ambiente ali tua cozinha teu quarto não pode ser frequentado por pessoas que não tem comunhão com Deus porque a partir do momento em que essas pessoas frequentam o nosso lar elas podem levar para dentro do nosso lar a contaminação a contaminação espiritual a contaminação das ideias a corrupção dos costumes não é brincadeira meus irmãos não é brincadeira ontem a noite eu fazia uma live com uma escola católica lá de Lauro de Freitas na Bahia e eu fico muito feliz em saber que estão surgindo escolas católicas não só na Bahia mas no Brasil inteiro e que estão formando as crianças de acordo com as virtudes de Deus por que? porque muitas vezes o pai e a mãe dentro de casa ensina ao filho olha meu filho o caminho da verdade é esse mas aquela criança vai para a escola e lá na escola a convivência com os coleguinhas uma escola que não tem compromisso com Deus uma escola que não tem compromisso nenhum com Jesus Cristo aquela criança tem 100% de chance de ser corrompida de ser de ter na sua vida uma péssima influência isso não é brincadeira eu me recordo aqui do meu tempo de escola do meu tempo de escola quando aquele rapaz não é? de lá de Portugal estava dando o testemunho dele aqui do primeiro contato com pornografia eu me recordava a primeira vez que eu me deparei com uma revista pornográfica foi na escola os meus colegas os mais velhos não é? que levavam a revista para a sala de aula e quando chegava o momento do intervalo se reuniam num cantinho da sala lá no fundo e todo mundo ficava esticando o pescoço para ver o que é que tinha ali ali começou a entrar a contaminação nos nossos olhos então não é brincadeira quando Nossa Senhora diz cuidado com as visitas ela está dizendo cuidado com as más compãs ah padre eu posso conviver com qualquer pessoa andar com qualquer pessoa eu não vou mudar eu não vou me deixar influenciar depende tua personalidade é bem formada será que é? será que você não é uma pessoa que se deixa influenciar? recentemente uma mãe me procurou o filho imagine imagine como Nossa Senhora fala de uma coisa que é real ela tem quatro filhos dois rapazes duas moças e veio um primo de uma outra cidade passar dias lá Natal e Ano Novo esse primo que veio passar dias lá chamou um dos filhos dela para uma festinha e ele foi quando voltou para casa voltou completamente embriagado e no outro dia ele dizia mãe eu não queria mas eles ficaram insistindo tanto que eu bebi imagine o rapaz estava ali com os colegas com o primo mas se deixou influenciar não tem raízes coitado não tem vida de fé não tem vida de igreja os que tem vida de igreja estão caindo quanto mais aqueles que não tem então quais são as tuas companhias quais são as pessoas que frequentam a tua casa você sabe que nem todo mundo que entra na sua casa gosta de você? você sabe disso? você sabe que não é todo mundo que quer andar contigo que tem bons olhos para você? quantos casamentos já foram destruídos por amigos que frequentavam aquela casa? era aquele rapaz que ia lá sempre né e começou a botar os olhos em cima da esposa e daqui a pouquinho entrou o pecado do adultério era aquela moça que era sua amiga e começou a frequentar muito sua casa e começou a olhar para o seu marido dando uma piscadinha e seu marido foi tentado e ali começou também um processo de separação então nós precisamos ter esse cuidado meus irmãos repito uma coisa é alguém chegar na nossa porta precisando de ajuda não vamos botar ninguém para fora mas para entrar na tua intimidade tem que ser pessoa de Deus tem que ser pessoa de Deus tem casa que não tem porta nem porteira todo mundo entra todo mundo faz e acontece todo mundo xinga todo mundo briga todo mundo dá pitaco todo mundo dá opinião não pode ser assim não pode às vezes lá na minha casa a família se reúne não é? geralmente tempo de seu João Natal aniversário vamos todo mundo para a casa do padre pode vir a família mas eu sei que tem alguns que não tem o juízo muito certo não é porque é a família do padre que está todo mundo no caminho aí chega lá padre podemos ligar o som aqui? pode aí bota lá a tomada do som do carro aí começa lá a tocar umas musiquinhas eu estou aqui andando para lá e para cá mas o ouvido atento daqui a pouquinho eu estou escutando uma música dentro da high look não sei o que não sei o que dentro da high look não sei o que não sei o que epa tira essa porcaria agora aqui não ah mas é uma música normal não é normal não é normal toda e qualquer música que incentiva ao pecado não é normal tira aqui não mas graças a Deus no mesmo instante desligaram que eles sabem macacos sabem que galho ele pula então na tua casa tem que ser assim também não é porque é teu filho que chega lá e bota o que ele quer na sua casa manda você não é seu filho não é porque é tua filha que ela pode dançar o que ela quiser dentro da tua casa minha filha meu filho aqui não aqui é uma casa onde habita Deus aqui é uma casa onde habita Deus oh dona fulana eu vim aqui fazer uma visita bote aí liga aí na gola está começando o big brother oh amigo aqui não aqui não vai começar uma palestra do padre Léo agora na canção nova quer assistir? ah não quer não muito obrigado já estou indo fica com Deus deixa aí então guarda esses três conselhos de Nossa Senhora repito a pregação da manhã era voltada para um conteúdo apologético defesa da fé etc e tal agora à tarde é uma questão de aprofundar as nossas raízes no comportamento cristão com base no pedido de Nossa Senhora das Graças a Santa Catarina Laburre cuidado com as más leituras ou seja os péssimos conteúdos que entram em nossa casa Música Música Música